e aí como é que vocês estão beleza seguinte galera videozinho aqui da hora que eu tinha que compartilhar aqui com vocês beleza Resident Evil 7 seria a câmera fixada ali no ombro do personagem seria também como ver esse game por outros ângulos e tudo mais então sem enrolação aliás antes é esse vídeo está no canal enveloping sounds ok então vai lá se inscreva tudo bonitinho beleza tela cheia três dois um play o cara olha isso velho esse jogo daria certo desse jeito também cara olha o gráfico disso cara olha o gráfico mano nossa cara olha isso cara de assustado né que será casa toda suja aí mano abriu a geladeira pá nossa cara que louco olha o gráfico desse jogo velho ali pois a mão na janela cara a nossa textura na parede os detalhes que eu fico tendo prestar atenção textura ali no chão pano pá e se esse resident evil fosse desse jeito também ia ser sucesso cara esse sucesso também ó sacanar arma pá abriu a porta legal que ele encosta a mão certinho né isso que é interessante né olha que louco ah cara eu acho que assim acho que quem salvou no jogo podia liberar para jogar desse modo sabe galera para a pessoa poder ver por outro ângulo e tudo mais a casa e tal olha que louco legal pegou ali o esquema pá galera eu confesso para vocês esse jogo aqui eu não comprei eu não joguei eu só assisti literalmente só assisti ó velhinha ali no canto aí o que acontece cara eu assisti um vídeo de um japonês cara e esse japonês para você ter uma noção ele salvou no jogo no modo mais difícil naquele modo mais difícil usando a faca cara ok teve momentos que ele era obrigado a usar a arma né ele era obrigado e tal mas no geral ele usou só faca cara muito legal cara muito legal e no geral cara usou só faca entendeu galera muito louco eu adorei ver por outro ângulo e eu só acho que assim vai esse game salvou podia liberar desse jeito para a pessoa jogar nesses ângulos entende e o mais interessante que assim o cenário realmente todo montadinho bonitinho né porque muitas vezes tem jogo que ah eles não vão ver por esse ângulo deixa assim sem nada entendeu mas no caso aqui dá para ver que está bem completinho o mapa né fica bem bonito mesmo legal bom matando a curiosidade de alguns aí resident evil 7 por outros ângulos beleza e é isso galera amanhã 3 horas da tarde tem vídeo e é isso muitíssimo obrigado valeu falou tchau tchau